Salve a quem vem nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por poder estar mais um ponto aqui, adorando o Senhor. Digno de honras e glória a Deus. Maravilhoso é ver essa igreja cheia nesta noite. Muitos que não querem compreender a bênção, né? Porque a glória do Senhor está nesse lugar, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o meu atendimento, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Como está cantando o hino que estará no nosso próximo CD, Desperta ou fica, preste bem a atenção no louvor de Senhor, amém? Na letra deste louvor, enquanto nós louvamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Parece que vai ser amanhã Que algo vai acontecer Parece que vai ser amanhã Que a tromberta irá se ouvir Pois será daqui a pouco Que o noivo vai voltar E hoje nós ouvimos o grito Se prepare igreja Se prepare igreja Mas a igreja desapercebida Não quer ver os sinais Estão fechando os olhos Pensando que são normais E o pecado vai se alastrando Em alta velocidade Enquanto muitos estão dormindo Para não ver a realidade Que o mundo está indo cego Andando para o inferno E muitos dentro da igreja Esquecerão o suave sangrão Que é pregar o arrebatamento E a santificação E a santificação Santifica Igreja Desperta 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 Igreja Levanta Igreja Acorda É a última hora E não dá mais pra dormir Igreja Escuta O nosso Deus Não muda Ele falou que ia levar Uma igreja Uma igreja santa Pra com ele morar E você Não dá mais pra dormir Não dá mais pra dormir Ou desperta Ou fica Ou mora Só quem cês tem Quer subir com o dia Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Mandelina O que? Está acontecendo assim É preocupante Parece Mas a igreja é desapercebida Não quer ver os sinais Sabe o que estamos fazendo? Estão fechando os olhos Pensando que são demais E o pecado vai se alastrando Em alta velocidade Enquanto muitos estão dormindo Canta a igreja Para não ver a realidade Que o mundo está indo cego Mandando para o inferno E muitos Dentro da igreja É irmão Esqueceram sua missão Que é pregar o arrebatamento E a santificação Santificar Igreja Desperta Igreja Levanta Igreja Acorda É última hora É última hora E não dá mais Para dormir Igreja Escuta O nosso Deus Não muda Ele falou que ao levar Uma igreja santa Para com Ele morar Em você Ou desperta Ou desperta Escute Salvo Salvo E as finais E as finais E as finais Da igreja E você E você Ou desperta Ou fica Ou desperta Ou fica E as finais E as finais E as finais E as finais